Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Rede Top Momentos e Receitas, eu sou o chefe da Sanabria e hoje eu vou ensinar você a fazer essa deliciosa torta de maçã com creme de confeiteiro, então vem comigo E vamos ao primeiro passo da nossa receita Iremos começar preparando a nossa massa da nossa torta de maçã Lembrando vocês que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo Nós vamos começar triturando a nossa bolacha no nosso liquidificador Iremos fazer uma farofa dessa bolacha Agora sim, temos a nossa farofa pronta já Iremos derreter a nossa manteiga de 30 em 30 segundos no micro-ondas Agora iremos misturar a nossa manteiga na nossa farofa Cuidado, pois pode estar um pouco quente Podemos utilizar uma colher Agora iremos fazer a nossa farofa na forma Lembrando que pode ser também uma travessa Que vocês tem em casa, não é necessariamente essa forma aqui A minha ideia é de desenformar ela Para ela ficar um pouco mais bonita para vocês no vídeo Apalhamos toda a nossa farofa aqui na forma E começamos com o fundo Que é a nossa base Depois a gente vai começar fazendo as laterais Prontinho Agora vamos levar ao forno A 180 graus com o dourador ligado Em torno de 5 a 8 minutos Dependendo da potência do seu forno Assim que as bordas estiverem douradas É porque a nossa torta já está assada Agora vamos iniciar o nosso creme confeiteiro Que é um clássico da cozinha francesa Primeiramente a gente vai descascar um limão siciliano E vamos usar essa casca para dar aroma ao nosso creme Junto com a casca a gente vai colocar Não ferver completamente o nosso leite É bom vocês utilizarem o leite fresco Que geralmente se desencou nas geladeiras Dos supermercados da Rede Top Porque esse leite tem menos conservantes Então vai deixar o nosso creme ainda mais gostoso Agora vamos colocar ele na panela E acrescentar o nosso leite Enquanto o nosso leite esquenta Vamos preparar o segundo passo do nosso creme confeiteiro Aqui eu vou acrescentar nossas gemas Açúcar E a maisena Agora vamos misturar tudo com o fuê Em torno de dois minutinhos Nosso leite já está começando a ferver Vamos desligar ele Já está pronto Agora vamos remover esse limão siciliano Nossa torta também já está pronta Com um leve dourado nas bordas Agora iremos acrescentar cuidadosamente O nosso leite aqui na nossa mistura Essa mistura vocês também podem bater ela na batedeira Tá pessoal? Então se você ficar opcional de vocês Eu acrescento um pouquinho E misturo Misturando bem eu posso acrescentar o restante do leite Agora que ele está bem misturado Devolvemos ele para a panela E eu vou acrescentar uma colher de essência de baunilha Devolvemos para o fogo Agora iremos mexer com uma colher também Você pode perceber que ele está fervendo já o nosso creme Então ele já está pronto Agora iremos imediatamente tirar ele da panela Para que ele pare o processo de cozimento Colocaremos ele em outro recipiente Iremos acrescentar uma colherzinha de manteiga No nosso creme confeiteiro Para ele ficar um pouco mais brilhoso E cremoso também Agora vamos deixar ele na geladeira Para ele refrigerar Enquanto isso iremos preparar as nossas maçãs Agora iremos fazer fatias dessas maçãs Agora com as nossas maçãs já cortadas e prontas Colocamos todas elas no recipiente Iremos acrescentar o resto dos ingredientes Aqui eu tenho o açúcar Limão E canela a gosto E agora iremos misturar isso aqui Com duas colheres delicadamente Para que as nossas maçãs não quebrem Agora iremos levar a nossa maçã ao fogo E dar uma leve dourada nelas Nossas maçãs já estão douradas Agora vamos começar a montagem da nossa torta Vamos colocar o nosso creme confeiteiro Agora vamos acrescentar as nossas maçãs Agora vamos acrescentar as nossas maçãs E aí vamos para a geladeira duas horinhas E temos a nossa torta de maçã pronta Ficou uma delícia Eu espero que vocês tenham gostado E façam em casa É uma torta muito simples e prática E não se esqueçam Sempre que for fazer suas compras Apareça no supermercado da Rede Top E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto